Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e agora arranjaram aí mais um motivo pra proibir o Bitcoin. A situação realmente tá muito dura, os caras tão caçando motivo de tudo quanto é jeito pra tentar falar que o Bitcoin é o malvadão aí da situação. Bom, antes de tudo vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixa um like no vídeo, assim você me ajuda bastante. Por favor, aperta esse like aí e o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, ele trabalha aí com algumas corretoras de criptomoedas. Eu periodicamente vou mostrando meus resultados pra vocês, como que funciona e tudo. Se você clicar nesse vídeo, nesse link, esse segundo link tá aí na descrição, você vai entender perfeitamente o que é, como funciona e vai ver que não é nada complexo e você não paga licença, é apenas uma porcentagem do seu lucro. Então se você não ganhar dinheiro com nada, se você não tiver lucro, por consequência você não tem nada a pagar também. Então, dito isso, então olha só, olha só essa, cara, olha que fase que a gente tá passando, né? A comunidade de Bitcoin recebeu de forma cética um relatório publicado pelo Environmental, oh meu Deus, não vou saber dizer isso aqui não. Bom, enfim, esse grupo chamado EWG, que acusa os mineradores da principal criptomoeda de estarem poluindo as comunidades nos Estados Unidos. Eles vêm trabalhando com seis estudos de caso que documentam como a indústria de mineração está supostamente interferindo no dia a dia dos americanos através da poluição sonora da terra e da água. Abre aspas. O ruído incessante criado pelas operações contínuas de mineração 24 horas por dia, 7 dias por semana, está levando moradores próximos ao desespero. E, de fato, eu digo sim, eles têm razão. A mineração de Bitcoin é muito barulhenta e, muito provavelmente, quem hoje mora do lado de uma fábrica, eu não faço ideia do barulho que é. Eu só entrei em uma instalação pequena de mineração e eu sei que o negócio é barulhento mesmo, é chato. É chato mesmo, mas, enfim, era uma instalação pequena, do tamanho, sei lá, 10 metros quadrados. Mas, do lado de fora, eu ouvi um zumbido baixo, né, mas não me incomodava. Mas, às vezes, né, eles estão falando de um galpão gigantesco, enfim, pode ser que seja diferente do que aquilo que eu realmente vi. Então, com isso, eu... vamos lá, né, eu não acredito aí que o mundo está acabando por conta da ação humana. E eu vou ser bem sincero, eu não posso nem argumentar isso aqui, eu sei que vai ter um que vai chegar lá e falar assim, Ah, Marcos, mas você, você não acredita na ciência? Você não sei o que, cara. É que, assim, não dá nem para argumentar o que eu estou falando aqui, porque sempre que eu falo a respeito desse assunto, eu acabo tendo problemas com as redes sociais. Então, assim, eu, de tanto apanhar, eu decidi ir comendo pelas bordas ao invés de bater de frente, tá? Então, eu só estou dando a minha opinião. Eu não acredito que o ser humano, ele consiga destruir o mundo. O aquecimento global, por culpa do ser humano, é uma inverdade, tá? Tanto é que eles estão tendo que mudar o discurso. Corre lá, vamos ajustar isso, não é mais aquecimento global, é mudanças climáticas, tá? Então, o primeiro ponto que eu falo a respeito do Bitcoin, o primeiro problema, é que ele polui o meio ambiente. Vamos lá, como que o Bitcoin polui o meio ambiente? Ele não polui. O que acontece é que grandes usinas de geração de energia, elas são poluentes. Mas, até então, o fato de algo usar energia elétrica não é um problema para a sociedade. O problema é como a sociedade utiliza a energia, qual fonte a sociedade utiliza para gerar energia elétrica. Então, se você tem uma usina que queima carvão para gerar calor e gerar energia elétrica a partir do calor, por consequência, não gosta de ser poluente. Essa discussão nem entra muito aqui no Brasil e na América Latina, porque aqui a maior parte da geração de energia elétrica é a partir das usinas hidrelétricas, né? Ou seja, a partir da água. A força da água gira a turbina que gera a energia. Mas, os grandes lutadores aí, pelas questões climáticas, falam que o Bitcoin é muito mal. Só que aí que tá. O que tem em torno do Bitcoin é que ele é descentralizado. Esse é o grande problema. E daí, o governo não pode ver quanto jeito você tem, não pode bloquear, muito menos tirar da sua conta. E isso é algo desesperador para um sistema que quer centralizar. O governo, ele é uma máfia doido por controle. Tanto é que ele quer impor a CBDC para poder qualificar, registrar, quantificar todas as transações de todos os seres humanos que existem dentro de sua jurisdição. E é claro que você ou eu, de maneira independente, nós não temos importância para o governo. O que realmente há importância para o governo ou para a grande elite que está por trás disso tudo, é de fato o controle como um todo. É a informação como um todo e não de um indivíduo específico. Ele não quer saber se você gastou seu dinheiro com o site da arte de namorar sem roupas. Ele não quer saber se você comprou cigarro, se você comprou drogas diretamente. Não. Ele quer o controle como um todo. Isso que é o fato. É desesperador. Eles estão desesperados porque o Bitcoin é totalmente avesso a tudo isso. Então, eles estão respondendo, trazendo as moedas digitais que vai aumentar o controle e muitos ainda integrantes do governo acreditam que as transações com o criptomoedas vão diminuir por conta da vinda da CBDC. Eu penso que não. Justamente elas vão aumentar. Outro ponto a respeito disso é a respeito dessa questão da poluição sonora. Eu penso que se realmente isso está emitindo barulho tão alto, então, já que o governo que é tão controlador, basta colocar leis que determinem uma quantidade específica de isolamento acústico para que não haja esse tipo de problema. Ponto. Está resolvido. A empresa, se ela vê se é viável ou não isso daí, ela que faça. Realmente, embora eu trabalhe com o Bitcoin, que é um ativo que tem mais a ver com ideais libertários e eu mais a ver com ideais conservadores, eu, tanto uma visão conservadora quanto uma visão libertária, acredita que você pode fazer o que você quiser da sua vida, dentro da sua propriedade privada, fazer o que você quiser, desde que não agrida outra pessoa. E se, de fato, o barulho está tão alto que ultrapassa uma determinada quantidade que tira o conforto da outra pessoa, sim, esse problema tem que ser resolvido. Então, quanto a isso, se o Estado existe e ele realmente quer... Ele serve para alguma coisa, ele serve à população, então, a primeira coisa que eu vejo que vai ser feita é que vão começar a meter lei para que haja uma contenção desse barulho e uma resolução desse problema. Em relação à poluição, o Bitcoin não polui nada, isso daí, quem polui é a energia e o culpado não é o Bitcoin. Só que, aí é que tá, você pega, por exemplo, agora voltando novamente à poluição, o sistema bancário. O sistema bancário polui bem mais, porque você precisa ter várias pessoas trabalhando, várias pessoas atuando, precisa ter os bancos, as agências bancárias, grandes escritórios, quadro jurídico, pessoas para servir café, pessoas para limpeza e tudo mais, é uma porrada de gente trabalhando. Isso gasta bem mais energia elétrica do que o sistema do Bitcoin. Então, tecnicamente, o Bitcoin é bem mais econômico do que o sistema atual. Então, essas pessoas que realmente lutam pela preservação do meio ambiente, deveriam lutar para que o Bitcoin venha a ser implementado e para que o sistema tradicional morra. Para que esse sistema realmente venha a sumir. Mas, por incrível que pareça, é justamente o contrário do que eles fazem. Então, essa história aí de barulhinho, o Bitcoin faz barulhinho, do meu ponto de vista, é algo que justamente foi feito como uma medida desesperadora para adicionar um pouco mais a imagem que foi criada negativa em torno do Bitcoin e das criptomoedas.